Ah! Começaram a brigar no meio do seu bicho! Ai, gente! E aí, galera! Beleza? Medusa Geek aqui trazendo mais um EP da nossa supersérie de Ark Ascended. E no vídeo de hoje nós vamos em busca de uma rena do Papai Noel. Vamos tentar encontrar as renas lá na neve e também pegar uma skin de rena pra nós. É, vai ser bem legal. Tentaremos também pegar um Megaloceros. Eu acho que vai ser um EP bem bacana. Então, se você está curtindo a série, o seu like é muito importante. Deixa ele aí que vocês me ajudam demais, beleza? Ó, eu tô vendo que tem um drop lá embaixo. Eu vou usar o Pocotó e vamos lá pegar aquele drop azul lá embaixo. Nossa senhora, quase arrebenta o Pocotó. Vamos lá, Pocotó! Pensa no bicho bom, galera. É esse cavalinho aqui. Dá pra carregar bastante peso. Tem bastante estamina. O bichinho é topzera, hein? Aí, ó, dropzinho. Vamos ver o que veio. É! Um pedestal de artefato. Uma cela de anquilo. Topzera. Gente, eu tô com esse peitoral de quitina aqui melhorado. No meu baú já faz uma cara. E eu não lembro onde eu peguei ele. Em qual presente que foi. Como é que eu peguei? Eu realmente não lembro. E com certeza eu vou usar ele. É um peitoral muito melhor que o blindado. Então vou estar usando esse peitoral aí, tá? Mas hoje a gente não vai usar essa roupa. A gente vai usar a roupa de frio. Que inclusive é essa aqui que eu estou. Que eu já pintei ela também. E nós vamos lá pra neve. Bom, vocês sabem que existe, né? A skin de renda pra poder fazer durante esse evento, né? Então eu vou estar fazendo a skin de renda também. Primeiro eu vou guardar essas coisas que eu peguei no drop. Eu tô precisando fazer mais um armário também. Porque já tá lotando esse armário meu aqui. Quase não tem mais espaço. Olha isso, gente. Tá precário. Mas tá. Agora a gente vai precisar também, pra voar em cima da nossa renda. A gente vai estar precisando de cenoura. Temos cenouras aqui. Cara, não tem mais cenoura. Vamos ver se tem cenoura lá embaixo. Torcer pra ter. Mas eu acho que sim. Porque eu tô cuidando da plantação. Aí, ó. Tem cenourinha. Boa. Pegamos as cenouras. E pegamos boleadeiras, flechas também. E vamos ir de Argentavis. Que é a nossa melhor criatura aqui pra poder estar voando, né? Belezinha. Show de bola. Tudo certinho aqui na base. Dei uma limpada, galera. Guardei vários dinos na pokebola. Agora que a gente tem, né? E tá top. Bom, fizemos a roupa de frio. Estamos com ela já. E a neve é bem perto daqui. Aquilo ali é um drop amarelo? Se for um drop amarelo, eu vou pegar. Se é branco... Não consigo identificar se é amarelo ou se é branco, hein? Ai, meu Deus. Será que é amarelo ou é branco? Façam suas apostas antes de eu ver. Eu acho que é branco, né? Amarelo se consegue ver de longe que é amarelinho. Opa, amarelo? Amarelo! Amarelo! Amarelinho! Nossa, que não caiu. Tá caindo, ó. Tá caindo o drop. Deixa eu só confirmar. É sim, ó. Amarelo. Ah, eu até queria esperar, mas vai que vem um monte de porqueira, né, gente? Será que eu espero? Não, vai demorar pra cair. Não vou esperar, não. Ó, eu ia levar comigo, gente, algum bicho pra dar dano. Mas vocês viram que a Query Pode mudou. Eu expliquei no vídeo passado como que elas estão funcionando. Então, tipo assim, não adianta muito, sabe? Eu vou usar mesmo a Argentavis e vamos tentar encontrar a rena por aqui. Vamos voar nela e vamos colocar a Argentavis pra seguir. É isso que a gente vai fazer. Ó, as renas, gente, vão spawnar no mesmo local que os... Que... Que os alce normal que a gente já conhece. O chifre delas não é grandão. Ele é médio. Então, pra... Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tô apoiando de graça aqui, hein. Então, pra você encontrar ela, não é, tipo assim, tão fácil. Dá pra ver? Dá, mas é complicadinho. Vou sair dessa confusão toda aqui. Nossa senhora. Olha ali, e o Tyrannus. Isso aqui é o que eu mais temo aqui na neve, é o e o Tyrannus. Não curto muito, não. Não gosto. Vamos ver se a gente acha alguma rena aqui do Papai Noel. Ih, gente, lembrando. A rena, você pode tanto montar nela, ou até mesmo matar a rena. Que ela também dá visco e carvão, tá? Se você quiser matar, você pode fazer. Mas, né, gente. Ah, que maldade, né? Pra que fazer isso? Olha, achei que era. Não é, não. Eu vou colocar... Ó, não é. Ai, que porco bonito. Verdinho. Inclusive, porco a gente vai precisar domar. O porco, ele é a única criatura que a gente tem que... Tem pra curar, né? Porque a coruja não temos, né? A coruja vai vir só no Extinction. E pra quem tá ansioso pros outros mapas do Ark, gente. Ark Scorched, que vai sair no... No Ascendant, vai sair em... Nossa Senhora, vai ser em Março. Olha esse Megatério. Gente, eu nunca vi um Megatério tão bonito na minha vida. Ó, ó, FPS indo embora, hein? Ó, FPS indo embora. Voltou, voltou. Olha que lindo, cara. Ele é um azul... Royal? Seria isso? Royal? Olha aí, gente. Vamos descendo, então. Ver se a gente acha alguma reninha por aqui. É uma procura mesmo. Não tem muito o que fazer, galera. Ela pode morrer com facilidade também, por conta dos outros dinos que atacam. É igual um Megaloceros mesmo. Você também encontra eles na Redwood, tá? Você encontra as renas lá. Já encontrei outras vezes. Mas nesses vídeos passados que eu tava lá, eu não vi nenhuma. Mas tem. Ó. Não, não é. Não é. Parece, mas não é. Bom, vou procurando aqui, mas antes disso... Ah, eu ia pegar o drop, mas ele tá sumindo, né? Não, ainda não. Vamos pegar esse drop aqui? Vamos ver o que vem. Drop azul. Olha! Metal. Ai, que eu vou carregar 49 metal. Vem aqui. Uma lança. Vem essas coisinhas aqui, ó. Tá. Tá bom. Tá bom. Vamos ver. Vamos dar uma procurada. Ver se a gente acha alguma... Algum... Alguma rena por aqui. Eu vou tentar matar um desse usando a Argentavis. Eu vou tentar, galera. Ai, meu Deus. Fala que isso aqui não é alfa, não. Ai, que que esse caro não veio se intrometer? Ai, eu nem tinha visto ele. Deus me livre e vi o Aporlove agora. Eu tô feita. Quero matar o Yeti, cara. Será que eu consigo de Argentavis? Ó. Na cabeça dá 200 e pouco de dano, gente. Ó. Tem que acertar a cabeça do Yeti. 140, cara. O Yeti 140, galera. Ai, e o tiranus perto. Ai. E o Yeti não. Ai. Aquela pequena aventura na neve que a gente adora, não é mesmo? Ai, gente. Assustou. Terror. Ai. Desisto. Não vou atrás daquele Yeti lá, não. Ai, que bicho chato. Já tá saindo da neve. Onde é que eu tô? Sai, bicho. Aê, saiu. Nossa, galera. Vim parar aqui. Olha, mamute aqui. Ah, tá. Eu tô bem fora da neve mesmo. Ah, Fê. Vamos ver se a gente acha por aqui, então. Olha quem tá aqui. Arrêna, gente. Gente, olha só. Vou mostrar onde eu encontrei ela nessa parte aqui, ó. E não vamos demorar muito pra fazer o que a gente tem pra fazer. Antes que ataquem ela. Cenoura no zero. Beleza. Argentavis pra me seguir. E sobe em cima da rena. Vem. E agora vai. Agora vai. Gente, vai ter esse minigame. Você tem que acertar bem no meio apertando o F, ó. Ó, apertei F. Ah, esqueci. Esqueci de uma coisa importante, que é o paraquedas. Ó, vamos apertar F. Aê. E conforme você acerta, gente, ela dá esses coraçãozinhos aqui, ó. E você ganha carvão e visco. Você fica esses três minutos em cima dela, andando pra locais que você quiser, ó. Você pode controlar ela, tá vendo? Eu vou tentar sair um pouco ali da neve, porque se eu cair no chão... Acertei. Olha aí, que gracinha, gente. Fala sério, é muito fofa. Quando aparece a cenoura, aparece ali na cara dela. E a cenoura, ela vai acelerando, ela vai mudando, sabe? Ó, quer ver, ó. Tá sem cenoura, ó. Apareceu, ó. Agora é o minigame, ó. Acertei. E a Argentavis atrás, me seguindo. Que gracinha, né, gente? É muito fofa. É legal até pra você chegar em algum lugar rápido. Você pode estar usando a rena, porque ela voa muito rápido. Você tá vendo que a Argentavis tá ficando pra trás, ó. Eu vou chegar naquele drop azul ali com ela. Vamos ver se eu vou conseguir acertar vários. Aí, já tá me dando bastante visco. E toda vez que aí você acerta, você ganha... Ela come uma cenoura e você ganha os três visco e três carvão. Então é bem legal, galera. Vamos lá, vamos ver se eu acerto. Acertei! Aí! Um minuto e quarenta a gente tem pra andar nela. Ó, o meu brilho tá bugado, gente. Vou ter que deslogar e logar, tá vendo? Nossa, agora ficou rápido. Aí, acertei! Boa, galera! Tô acertando! Eu vou voar um pouco abaixo, assim, ó. Porque se eu cair, né, eu tenho que tá mais perto do chão. Senão eu vou morrer com a minha queda. Vamos ver... Acertei! Ha, ha, ha! Ihu! Acertando! Que linda, gente! Então tenha bastante cenoura no seu inventário pra poder andar com ela. Ó, um minuto. Queria tanto acertar todas. Acertei! Errei! Caí! Droga! Ai! Doeu, hein? Essa doeu! Vem, Argentavis! Vem, Argentavis! Vem logo! Ai, meu Deus! Vem logo! Aê! Beleza! Vamos ver quanto carvão e quanto visco a gente pegou. Pegamos 30, galera! 30 de cada! Vocês viram que legal? Colocando essas coisas aqui por causa da desorganização... Ah, vai pra cá, vai! Aê! Só deixa isso aqui pra cá. Aí, galera! 30 em uma rena só! Então é a mesma coisa que você matar, por exemplo, o Yeti, né? Só que ao invés de você matar o Yeti, você pode pegar uma rena e sair andando com ela. Bacana, né? Então não esqueçam de trazer cenoura. Quando vocês vierem pra neve. Eu vou tentar pegar aquele drop ali, aí eu vou deslogar e vou logar. Porque eu tô sentindo que minha... Tá vendo que o brilho tá bizarro, ó? Tá cortando o brilho? Tipo, a sombra bugou, sabe? Então eu vou deslogar e logar de volta pra ver se resolve. Olha o drop, como é que tá? Muito estranho, né? Ah, sumiu! Não! Ó, tá muito esquisito! Se não bugar, eu não jogo! Se não bugar, eu nem jogo! Aê! Vamos ver, vamos ver! Olha! Flash sedativa! Ganhamos flash sedativa, carne... Ganhamos carne... Ó, BP de Reptor. Aí, ó. Ganhamos bastante coisinha bacana. Eu vou tentar deslogar na parte mais alta aqui. É, gente. Acho que tava bugado mesmo, ó. Loguei e parou, ó. Tá vendo? Então tem bugzinhos aí no Acended que se tiver acontecendo com você, seja muito estranho, desloga e loga. Eu tirei o Fog e tirei o Cloud também, que é as nuvens e... E o outro negocinho lá, a neblina. Porque ninguém merece neblina, né, gente? Ai, olha onde eu tô! Aqui é a casa do Abel, gente! Tô aqui na casa dele, ó. Essa aqui é a casa da neve dele. Casa da neve. A casa da neve. Tem cryo frio aí. Aqui é frio, já tô com a roupa aqui. Não, tem cryo frio aí. Ah, tem cryo frio aqui! Tem, dá pra tirar a dina aí. Olha aí, ó. A Abel falou que tem cryo frio. Ah, não, tá escuro pra caramba, ó. Não vejo nem a porta, gente. O que aí que tá acontecendo? Tá, ó. A Abel já tem tudo aqui. Eu vou andar roubando umas coisas aqui. Tá cara. Ó, vou... Ah, não tem nada pra roubar aqui. Eu vou pegar o quê aqui, gente? Eu vou fazer a skin do Alce. Acho que é na mesa, né? Cadê? Aqui, ó. Holiday. Vamos ver quanto que vai pra fazer a skin. Aqui, ó. Vai um de cada. Não acredito que é tão barato assim. Ai, gente. Vai um de cada. Nossa, eu vou tentar fazer... Vou tentar pegar dois. Vamos tentar pegar dois. Vamos fazer duas skins. Eu não sabia que era tão barato. Aqui na Smith mesmo, ó. Você vem aqui em Holiday. Aí. E faz a skin de Alce, gente. Eu não sabia. Cara, muito baratinho. Que legal. Essa skin aqui eu adoro. Acho muito bonitinha também. Essa aqui. Vai coal e mistletói. Vou pegar. Vamos fazer? Vamos fazer ela também? Ahn... Coal. Vamos pegar aqui. Mistletói também. É o bisco e o carvão em português, né? Aí. Vamos colocar aqui. Holiday. Ahn... Essa aqui, ó. Eu adoro essa skin. Ah! Tem a balinha também. A balinha, gente, dá de 5% a 10% de velocidade de movimento no seu dino. Ó! Demos sorte de pegar uma de 10%. Quando vem o fundo amarelo assim, é 10%. Aí, ó. Fizemos tudo. Cadê as skins? Ah, ela já veio pra cá. Ah, já tá aqui, ó. As skins, ó. Vou mostrar aqui agora pra vocês. Deixa eu fechar a portinha. Eita, abri a parede. O que é que eu fiz essa casa aqui? Fiz que nem meu zóio. Aí. Beleza. Ó! Essa skin aqui, eu acho ela maravilhosa. Olha que gracinha, gente! Sério, eu acho muito fofa. Olha isso! É a renda do Papai Noel! E agora a gente vai usar a balinha na nossa Argentavis. Ó! Nossa Argentavis tá aqui. Vamos usar a balinha nela. Vamos colocar aqui. E apertar a letra E. Ela vai ganhar uma cor. Olha que linda! Olha que maravilhosa! Ela vai ganhar cor e 10% a mais de velocidade de movimento. Então ajuda demais, demais, demais. Bom, agora a gente vai em busca de um casal de Megaloceros. Ou pode ser, tipo, Megaloceros só macho ou só fêmea. A gente quer pegar dois. Porque nós fizemos duas skins, não é mesmo? Então eu quero usar elas. Ó, vamos pegar o drop aqui. Olha! Que drop bom, gente! Gente, veio aqui, ó. Coisa de água. Duas beliches. Me slitóico, ó. As carninhas já estavam aqui comigo. Vou colocar essas carnes aqui também. Isso aqui. Beleza! Eu tô aqui no meio do caos, escutando a bicharada gritar ao meu redor. Olha esse mega atério. Que lindo! Ô, gente! A minha Argentavis perdeu a cor. Oxê! Ela tá com a balinha, mas perdeu a cor. Olha o bug! Não botou na cryopote? Não! Ela tá com a balinha. Olha lá do lado direito em cima. Olha lá, gente! A balinha, ó. E a Argentavis tá sem cor. É! Arky! Ai, meu Deus do céu! Essa é a novidade. Esse bug é a novidade. Agora que eu me toquei. Nossa senhora! Mas enfim, né? Enfim, né? Vamos ver se a gente acha Megaloceros agora pra aplicar a nossa skin. Eu queria pegar pelo menos um nível alto, né? Vou usar? Talvez. Ele é um ótimo farmador de palha, gente. Farma muita palha. Nossa, gente. Tava tão linda a minha Argentavis colorida. Nossa. E aí, Arky? Por que você faz isso comigo? Bug desconhecido. Será que foi porque eu desloguei e loguei, gente? Deve ter sido isso, né? Estranho. Não deveria, né? Tá bom. Ó, ali tem um monte de cãozão. Eu tenho que ir num lugar que esteja de boa pra me pegar um alce. Essa região aqui. Vamos dar uma olhada. Alcezinha. Eu vi o Gunt. Agora só falta não aparecer, né? Porque eu quero domar. Aí não aparece alce. Olha! Uma caixinha de XP aberta. Já peguei. Droga. Já peguei aquela. Cara, tinha muito alce em todo lugar que eu tava olhando. Só falta essa mesmo. Ah, olha aqui, ó. Estão brigando. Esse cara aqui eu tenho vontade de fazer boss com ele. Mas, quem sabe um dia, não é mesmo? Até o Scorch é de sair em Março, que nem eu falei pra vocês. Vai dar pra fazer todos os bosses aqui de boinha. Acredito eu, né? Eu espero que sim. Tá. Já tamo aqui do outro lado do planeta, já. Ah, o Cis. Cadê vocês? Eu podia voltar lá onde eu peguei aquele... Aquela rena. Mas eu não quero arriscar. Porque lá tinha muito bicho, né? E, obviamente, a gente também já pode ir andando por aqui. Vendo se acha mais rena também. Vamos dar uma olhada, né? E o tiranos eu quero distância. Ai, porquinho não. Porquinho é chato. Aqui. Ai, um pinguim. Pinguinzinhos. Gente, será que eu consigo dar clay nos bebês? Eu tenho duas pokebolas. Não, não vou fazer isso agora. Mas tá. Ó, já sei onde tem pinguim aqui, ó. Até que não é tão longe da base, não. Isso aqui. Ah, isso aqui é o cachaceiro. Cachaceiro a gente tem que domar também. Só que o nome dele é cachaceiro. É o chalicotério, tá, gente? Porque ele toma cerveja pra domar. Então a gente chama ele de cachaceiro. É! Cachaceiro. Caçacheiro não dá, né? Caçacheiro. Argentavis. Ó, vou pegar mais um drop aqui. Aproveitar que tá aqui do ladinho. Vocês viram, galera? Eu juro. Às vezes eu acho que o Ark tem um microfone que ele escuta, assim, o que a gente procura, sabia? Porque não é possível uma coisa dessa. Olha! Tem uma lareira aí, ó. Se quiser fazer pedido pro Papai Noel, pro Raptor Cloud, mais cimento. Tô ganhando bastante cimento aí, hein? Aqui. Pega pra cá. Bom, vamos procurando, né, galera? Não tem jeito. Olha que coisa mais linda que tá aqui, gente. Gente, eu preciso dela. Só que o que é aquilo? Água. Ah, não. Não é não. Não é não. Ai, gente. Vamos pegar essa aqui, ó. É uma fêmea. A fêmea, ela não tem chifre e o macho tem. Só pra vocês saberem a diferença aí. Vamos. Na cabeça. Ai. Podia ter trazido uma kibble pra elas, né? Nem me toquei de trazer kibble. Se bem que eu tenho kibble na base, eu nem sei mais se eu tenho. Vai lá, medusa. Nível alto, galera. Tô batendo na caí. Caiu. Aê. Caiu. Agora vamos pegar a frutinha, né? Olha que linda, gente. Eu adoro essa skin. Eu acho ela muito bonita. Acho muito top. A galera tem preconceito com essa skin, mas eu acho linda. Maravilhosa. Aí. Opa. Olé. Bastante matinho aqui do lado. Eu queria pegar um casal agora, hein? Se bem que esse vermelhão dela nem vai aparecer, né? Vai ficar por baixo da skin. Aí. Vamos colocar a frutinha aqui. Eu acredito que ela vai comer rapidinho. Ou não. Ou não. Ah, eu posso dar cenoura pra ela. Não vou dar toda a cenoura que eu tenho, mas eu vou dar umas cenourinhas pra ela. Aí. Top. Vamos ver se a gente acha o macho agora. Ó. Tem argentáveis aqui do lado. Chata pra caramba. Deixa eu ver se eu consigo agrar ela. Só pra ela não ficar em cima do meu bicho. Aí. Tá lá caído o nosso primeiro megaloceros. Ai. Duas argentáveis atrás de mim agora. Vem então, suas feias. Vem então. Só porque vocês não tem cor. Aí. Sumiram. Sumiram. Aqui eu acho que deve ter alguma coisa também. Aí, ó. Ha. Eu vou pegar. Independente do nível. 75. Não tem problema. Vamos lá. Vamos pegar. Vem, gente. Boleadeira no pezinho. Aí. Agora aqui, ó. Acho que na cabeça... Deixa eu ver se faz diferença. Não. Não faz diferença em megaloceros. Ah, faz sim. Em algum lugar aqui deu 151. Aí. Mesmo esquema. Vamos colocar a cenoura aqui. E vamos pegar um pouquinho de frutinha. Aí vamos ver o que ele vai decidir comer. Se ele quiser cenoura. Se quiser frutinha. Ó, o outro lá tá com 1.1. Não. Ele tá com 3.9. É rapidinho, gente. Demora não. Bicho é rápido. Aí. Vamos colocar aqui. E já temos dois megaloceros. Que legal. Aqui. Vou colocar tudo. Ele decide o que ele vai comer. Vamos lá ver se aquele outro já tá comendo. Se ele comeu a cenoura. Ele tá de boa ali. Acho que nada vai atacar ele. Ele é um ótimo. Como eu disse pra vocês. Ele é um ótimo farmador de palha, gente. Mas é só o macho que farma palha. A fêmea, ela é meio inútil, sabe? Ela não pega nada. É complicado. Mas eu quero porque eu achei linda, né? Vermelha. Então, não podemos perder essa oportunidade. Não é mesmo? Vamos ver aqui se ele comeu a cenoura. Acho que comeu a cenoura, hein, gente? Vou abrir a Dododex aqui agora na lateral aqui. E vou escrever megaloceros. Pra quem não sabe, a Dododex, ela calcula pra você, tá? O tempo, a porcentagem, quanta comida, quantas balas precisa pra domar um dino. Tem vídeo no canal do Abel ensinando a usar a Dododex. Eu recomendo muito que vocês vão lá assistir pra quem não conhece, tá? Segundo aqui, a Wiki vai demorar 12 minutos, tanto com majorberry ou com plantas tipo cenoura, essas coisas. A diferença é que com majorberry dá 98,7% de eficácia e usando os legumes vai dar 99,3%. Então, muda um pouco só na eficácia. O tempo é o mesmo, então vamos aguardar e torcer pra nada dar errado aqui, né? Tá quase domando, gente. E olha essa Argentavis. Eu tô tentando desagrar ela daqui. Tô com medo dela bater no meu bicho. Vem pra cá, minha filha. Bate aqui, ó. Nos mamutes aqui, ó. Eles adoram que você brigue com eles. Olha lá, linda, gente. Maravilhosa. Mas o que tem de Argentavis aqui? Ai, o outro domou. Eu nem tinha visto. O outro domou, galera. Vamos correr pra lá? Porque tem muito bicho aqui, ó. Eu tô com medo desses bichos morrerem. Mas vamos pelo menos garantir um, não é mesmo? Aí, nosso Megaloceros tá domado. Eu acho que a cela dele faz na mesa, gente. Infelizmente, eu acho que é na mesa. E aí? 112 ficou esse daqui. E eu quero já testar uma coisa com vocês. Vamos colocar a skin nele? E ver se quando eu guardar ele, se a skin vai sumir. É, ele comeu cenoura mesmo. Ó, olha que lindo, gente! Vocês podem ter várias ridas na base de vocês pra decoração. Fala sério, é muito fofa Vamos ver agora Se guardando, vai sumir a skin Ih, alá Desmarcou a outra, hein Eu acho que morreu Ai, gente, eu acho que morreu Ah, fica Vamos ver, não A skin foi junto Ai, arqui Deixa eu ver Ah, não consigo jogar Não consigo jogar Ai, gente, eu acho que morreu o outro Ai, tava quase domando, cara Tava muito caos ali É, não deveria ter deixado ela sozinha Deixa eu dar uma olhada aqui Desmarcou, né Ah, certeza, tem um monte de lobo aqui, ó Ela tava aqui, ó Ah, tava bem aqui Olha a bolsinha ali no chão Ai, gente Que triste Não vou deixar esses lobos me abater Eu vou tentar achar Vou pegar minhas cenouras ali, hein Vocês não vão... Ah, galera Tava noventa e poucos por cento Droga Ai, eu não consegui ver se a skin veio junto Mas acho que sim Não ficou na bolsinha Ai, galera Ah, deixa eu só conferir aqui É, tem uma aqui É, galera Antigamente, quando você guardava um dino Que tinha skin Tipo, toquinha Qualquer coisa assim A skin ficava no chão Você perdia Muitas vezes aquela skin Que a gente usava muito De fantasma, né Os dinos de fantasma De osso Do evento de Halloween Ficava tudo no chão Você perdia esse skin Porque muitas vezes Você ia usar o bicho Aí guardava Aí perdia Ah, virava aquele caos Ai, gente Perdi justo o vermelho Tô triste Tô triste Justo mais bonito Mas eu vou ter fé Que a gente vai achar mais algum O que mais tem É megaloceros bonito, né O negócio é achar um Que esteja de boa Aí, ó Lobo Um monte de capiroto Atrás dos meus bichos Eles tão agrando De muito longe, né Vamos ver, ó Ó, Pelargornis Olha lá O bichão, galera Olha Ai, 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 ai Aquele ali não Ainda tá aí É o mesmo daquele dia Ó o Carno Alpha aqui ainda Ah Cês tão aí ainda É, se bem O que que mata isso, né Nada mata esses cão É muito difícil Eu vou ver se eu acho Mais algum por aqui Vamos lá, Medusa Aqui Aqui tem um Só que não é um casal Eu quero um casal Não Eu quero uma sem chifre Uma com chifre E outra sem chifre Pra gente ter os dois Deixa os bichos ali brigando Coitado dos mamutes, né Os que mais sofrem Com os yutiranos E o tirano vai direto nele Vamos lá Megaloceros Eu acho que tem Do lado da base, inclusive Eu fui longe Por causa da rena, né Agora que eu tô voltando Vamos ver Ai, que susto Oh Yutirani Não Ali em cima Ali onde tá aquela Argentavis maravilhosa Deve ter Carnotauro Onde tem carno Não vai ter Megaloceros, né Os bichos não sobrevivem A esses cão aí, não Vamos ver por aqui Aqui embaixo Olha que linda Essa argentavis Cento e dez Eu acho Maravilhosa Tá Por aqui, ó Vamos ver Onde tá brigando Eu nem vou olhar Aí Bicharadinha Não Yutirano 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 Por favor Olha quanto Argentavis bonita E eu aqui com essa aqui Que nem a balinha Funciona nela É brincadeira É brincadeira Aqui, ó Megaloceros Ai, é com Ah, mas é colorido Ah, mas tem um ali sem Ah, eu vou nessa, galera Ah, eu vou nessa Eu vou no mais bonito Eu vou nesse aqui, ó 140 É o mesmo nível do outro? É impressão minha Não sei Vamos lá Cabeça Não posso acertar o mamute, hein Aí, ó Acertei em algum lugar Aí Vai, Medusa Nossa, gente Tô no meio do matagal aqui Aí Caiu Cenoura Metade das cenouras aqui Tem mamute brigando ali Ai, tem um verde também Ai, gente Olha esse verde Ah, não, galera Não posso deixar Não posso deixar Aê Mais um Nossa, que bicharada Aê Ignora Não tem nada batendo Nada brigando Tá tudo bem Que medo, cara Aí Vamos levar três É isso Posso deixar, gente É colorido Aí Caiu Vamos colocar a cenoura aqui Colocar um pouquinho dessas frutas aqui também Cadê o outro? Tá aqui Cenourinha já tem Frutinha Aí, ó Topzera Mais dois Que lindo Para, Medusa Para Para, para, para Cara, eu tô levando três de chifre Não tô levando nenhum sem chifre Não tem problema, não Eu Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui Ah, embaixo Ai, olha essa aqui Ai, eu preciso levar essa aqui também Eu preciso levar essa, galera Preciso levar todos Vem Aqui, Medusa Corre, corre, corre Essa aqui também Aí, ela vai cair do lado dos outros Sai, Anquilo Sai, Mamute Ô, gente Prendi Aí Vou levar um milhão de Megaloceros para cá Não consigo Olha o tanto de bichos Sai Sai, Argentavis Já entendi que você tá aqui Aí Mais uma Vou levar quatro Eu vou levar quatro A base é aqui do lado Eu já vou lá pegar a pokebola Aê Não Aí, ó Seus coisas Vocês viram o que vocês vão fazer? Ah, gente Caiu Do lado da Argentavis Que medo Coloca aí Sai, Argentavis Ai, meu Deus Ela tá atrás de mim Tá Antes atrás de mim Do que atrás do meu bichinho Sai, 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 sai Sai Aê Beleza Acho que tá tudo bem agora Tirando essa Argentavis Que tá me seguindo Tá tudo bem Eu vou lá pra base Pegar mais pokebola Aí, ó Tô do ladinho da base Ai, que maravilha Vou lá pegar mais pokebola E esperar elas domarem E adivinha Medusa Geek Tem uma cela melhorada De Megaloceros Só que eu tô vendo aqui Que não vai ser nada fácil Raid Vai 2.779 Raids Ainda bem Que eu guardo bastante Vocês podem ver, né Que eu guardo bastante Mas mesmo assim Cara, vai muito Olha isso aqui Eu vou tentar fazer As quatro celas Isso aqui, ó Nossa, deu pra fazer uma Faltou fibra Fibra vai 1.500 Ah, mas tá bom, né Gente, tá bom Pelo menos é uma cela melhorada Não é mesmo Aí, ó Vamos pegar fibra Aí Quantas que deu pra fazer? Deu pra fazer duas Faltou mais raid Vou limpar meu armário de raid Que dó Galera, crachei de novo E a hora que eu voltei Só tem um Ah, tá aparecendo Nossa, achei que tinha morrido Eu vou levar duas celas Só, só pra garantir Mas eu tô crachando demais Cara, demais Ah, voltou a cor Aí Pombinha Voltou a cor Aí, galera Top Ah, vou pegar mais Cenoura pra eles, né Mais Mais legumes E vamos pra lá Ah Começaram a brigar No meio dos meus bichos Ai, gente Olha o tanto de lobo Ai, vai destruir A eficácia dos meus Ai, olha o que que tem aqui Vem pra cá Vocês iram Ai, meu Deus Esse bicho vai me perturbar as ideias Tava dando mais cenoura pra eles Sai daqui Ai, que bicho chato Pelo menos esse aqui dá pra matar Olha a vida da minha argentava No meio daqueles mamutes, tudo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sai Oi, lá Onde é que tá indo? Ah Foge mesmo Sem vergonha Voltando, galera Tá voltando Queria que o mamute Batesse nele Pra arrebentar ele Só que eles não se atacam Será que ele cai aqui? Cai aqui, por favor Ele vai dar a volta na montanha Duvida é nada Aff Sumiu Olha lá Não, tá lá em cima ainda Aí, um domou Um domou Eu vou ter que pegar antes que ele bata Consegui pegar pela pata? Consigo Aí Consegui pegar um Olha que maravilhoso, gente Que lindo Olha que top Ele tá lá Tá vindo É, bicho Perturbado Das ideias Bicho chato, cara Vou ficar perto desse mamute Pra ver se o mamute bate nele Ele ficou lá agora Ele não pode ver eu sentar no chão Que ele vem me atacar Coisa Vamos vir aqui Aí, galera Nosso mega Domou mais um Aí, vamos colocar as skins É uma skin então de rena, gente Pra você pôr neles, ó Aí, ó Olha que gracinha Adorei, gente Adorei Vamos guardar esse aqui E vamos colocar todos eles lá na casa Bem bonitinho Ó, esse aqui, ó Dá pra pôr a cela nele também, ó Celinha melhorada Ah, eu não tenho mais skin Mas eu vou fazer Primeiro eu vou levar eles lá pra base Resolvi fazer duas celas normais Pros outros alços, gente Senão vai ficar muito cara essa brincadeira, né Vou fazer as últimas skins aqui E eu vou guardar essa BP, né Essa BP é bem boa, gente Bem bacana Tem gente que usa até mesmo Esses megalossauros Na verdade, usa bastante, né PVP Porque ele é bem rápido Pula Até no fitas mesmo, né Olha só A gente tá com 92 mistletói E 169 coal, gente É muita coisa, hein Dá pra fazer bastante skin Emote Essas coisas tudo Ó, essas daqui são todas as BPs Que nós temos, tá, gente Tá tudo ali guardadinho E tá aqui os nossos alces Vamos colocar as skins neles, ó Aqui a skin Olha que gracinha Esse aqui também Vamos colocar a cela Esse aqui vamos colocar a cela também E esse aqui vamos colocar a skin E fechou Esse aqui ainda tem coisa dentro dele Olha só que gracinha, gente A quantidade que nós pegamos Olha isso Um monte de renda pra decorar a nossa base Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de deixar o seu like De compartilhar E de se inscrever no canal Obrigada pela companhia de vocês Valeu Falou Tchau 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 Tchau